Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer o tutorial desta maquiagem. Utilizei um pouco mais de elementos, fiz uma maquiagem um pouquinho mais artística, coloquei aqui pedrinhas, que é uma coisa que tá muito em alta, né? Também quis trazer um toque de cor na linha d'água. E o formato do olho é mais gatinho, com um delineado mais esticadinho, que é um estilo que eu particularmente adoro. Assistam o vídeo, então, e espero que vocês gostem! Vou começar dando uma borrifadinha de bruma no meu rosto. Bruma fixadora, essa aqui é da Fran, porque eu quero que essa maquiagem dure bastante, né? Aí eu vou utilizar um primer de silicone pra deixar minha pele bem lisinha. Vou usar esse aqui da Bittarra, a Flora deixou suas marcas ali no cantinho. Como base, eu vou usar dessa vez essa daqui da Vult, que é a Hidraluronic. Eu vou misturar duas cores, porque eu estive na praia recentemente, deu um tom um pouquinho mais bronzeada. Vou misturar a 05, que geralmente é a minha cor, com a 015, que é um tom mais escuro. E aí, eu vou aplicar no meu rosto mesmo, umas gotinhas de blindagem junto. Aí, eu vou passar, como corretivo, eu vou usar esse daqui da Melu, na cor 02. Vou passar um pouquinho aqui embaixo dos olhos. E também nessa manchinha que não cobriu com a base. Eu vou utilizar a mesma esponjinha e o corretivo da Miss Larry, na cor 08, pra fazer o contorno. Vou usar agora uma paletinha de blush, que eu tô gostando muito ultimamente, que é essa daqui, Fuse, da Ruby Rose, na cor Gingerbread e Rose Flush. É um duo que tem esse blush maravilhoso aqui, ele tem um brilhozinho bem delicado, e também tem um tom quente de contorno. Eu vou usar as duas cores. Primeiro, eu vou passar o blush. Eu acho ele belíssimo. E aí, vou utilizar também o tom de contorno pra selar um pouquinho o meu contorno cremoso, só que mais rende ao cabelo. E aí, a sujeirinha do pincel eu uso aqui na lateral do nariz, apertando o pincel assim também. E aí, eu vou selar tudo agora com pó. Eu vou utilizar esse daqui da Rimmel, Stay Matte, é o nome da linha, na cor Silk Badge, número 5. Quero uma pele bem matificada, por isso que eu já vou selar com o pó compacto. E daí, eu vou passar um pouquinho de iluminador em pontos específicos depois do pó. Agora, eu vou pegar o iluminador com o pincel pequenininho e vou usar só um pouquinho aqui em cima, porque depois eu vou colocar um outro produto no rosto, que vocês vão ver no final do vídeo. Antes de eu começar os olhos, eu vou pegar um pouco a minha esponja e um pó solto. Esse aqui é o número 2 da Playboy. E vou fazer uma caminha aqui embaixo dos olhos pra selar melhor a parte do corretivo e também proteger de não manchar a minha pele com alguma sombra que for cair. Eu vou começar meus olhos utilizando o BT Velvet na cor Caputino pra fazer a base do meu marrom, porque a parte das sombras vai ser bem simples mesmo. Eu passo ele em toda a minha pálpebra móvel. E aí, eu venho com um pincel fofinho assim e eu esfumo as bordinhas dele, ó. E aqui no canto externo eu dou uma esticadinha, porque eu gosto desse efeito mais alongado. Aí, eu vou usar um pouquinho do meu pó compacto pra suavizar aqui em cima, ó. A parte do esfumado. Aí, eu vou utilizar essa sombra aqui, que é um marrom clarinho, pra selar também o BT Velvet, eu vou usar pra esfumar na minha pálpebra móvel. Com um pincel fofinho assim. E vou pegar um pouquinho do meu iluminador e passar aqui no meu cantinho interno, ó. E agora, eu já posso varrer a caminha de pó aqui debaixo. Vou vir agora com o meu delineador líquido, da Catarina e Rio, e vou fazer um delineado da metade do olho pra fora, bem gatinho. Da metade, não. Na verdade, eu vou fazer o olho inteiro, só que aqui, eu vou fazer ele extremamente fino, ó. Só carimbando o pincel, bem fininho. E aí, aqui da metade em diante, eu dou uma engrossadinha pra emendar com o meu gatinho. Agora, eu vou utilizar o BT Velvet, na cor Violet, e vou passar embaixo, dentro da linha d'água, borrando um pouco nos cílios, e esfumar ele. E vou pegar um pouquinho da sombra marrom clara, que eu usei pra selar a pálpebra, e esfumar um pouco aqui embaixo, pra dar uma transiçãozinha. Agora, eu vou colar umas pedrinhas. Eu pensei em colar duas aqui dentro e três aqui fora. Acho que vai ficar legal. Vou escolher das menorzinhas do meu joguinho aqui. Aí, eu coloco um pinguinho da cola de cílio postiço, e aí, grudo a pedrinha ali. Voltei com as pedrinhas colocadas. Agora, eu vou passar máscara de cílios. Eu vou utilizar essa daqui, da Visela, que é a prova d'água, mas é fácil de lavar, sabe? Ela vira uma borrachinha no banho. Aí, o cílio que eu escolhi colocar é esse modelo aqui, ó, que é só da metade até o canto, pra deixar o olho mais gatinho também. Eu vou colar e já volto. Cílios colocados, eu vou dar uma preenchidinha agora na minha sobrancelha. Eu vou utilizar o Duo Hello Brown da Visela. Eu uso a cor mais clara, e depois, eu coloco os pelinhos pra cima e pra fora, no lugar, com o gelzinho da Dylos. Na boca, eu vou primeiro fazer um contorno com um lápis marronzinho, assim. E aí, eu vou usar esse batom aqui, é da Anitta, na cor 2030 Nua. E aí, agora, pro gran finale, eu vou utilizar o BT Mellow na cor Wishes. Com o meu dedo mesmo, eu vou passar um pouquinho aqui. Olha a beleza disso aqui. E vou passar também aqui no topo da minha sobrancelha, do arco da sobrancelha, pra dar um brilhozinho. E está prontíssima essa minha proposta de maquiagem um pouco mais artística, utilizando pedrinha, utilizando cor. É um estilo de maquiagem que eu adoro. E como eu tô indo em um show de música daqui a pouco, eu achei que super combinava, e já aproveitei pra gravar e trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, e até o próximo vídeo.